E agora vamos ficar finalmente a conhecer a identidade do nosso medalha de prata. Bróculo, está na hora de virar-se descapotável. Vamos a isto a um tira-tira do segundo lugar. Tira! 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 Quem é o bróculo mais falado de Portugal? Deve ter mantido Cândido. Jesus! Já estive na música, na cozinha, neste momento estou no desporto. Pela questão física, acho que é alguém ligado ao futebol. Ele já jogou a Inglaterra, o Chelsea. Deve ser uma pessoa bem constituída. Talvez um dos melhores do mundo a marcar canto. Eu acho que é o António Raminhos, não consigo me dar. Capitão da nossa seleção de futebol praia, o Mato. César Peixoto. Ricardo Aros Pereira. Patrícia Mamon. Marco António de Alcarlo. Cantor, Miguel Acevedo. Ricardo Quaresma. Quem és tu, para o colúcio? Tira! Mostra-te, Bróculo. Quem és tu, Bróculo? Tira, Bróculo. Tira! Tira! É o Ricardo! 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 Lida da seleção nacional! Diz, diz, Ricardo! Que espetáculo! Míria de Carricóris! Não foi! É só um destito! Má, vá! Uau! Não, não, não acredito! Eu não acredito! Que espetáculo! Que boa onda! Que bom! Que bom! Que bom! Dammit!